Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de IAC galera Estamos aqui com a nossa série Domadores galera e já estamos aqui com o bicho preso, é o seguinte galera Antes que você venha falar para mim metralha, o que aconteceu? Cara, o que eu fiz? Eu fiz a base aqui nessa parte aqui, fechei tudo Só que como vocês podem ver, respawno a bicho adoidado aqui e respawnou esse bonto E eu na minha intenção fui e fiz vários dinossauro gate, travei ele aqui para ele não sair e já comecei uma fabricação insana, insana de kibble galera Isso mesmo, estamos aqui com bastante kibbles né, agora acabou aqui né metralha, tem que pegar aqui o negócio Galera, para vocês ficarem cientes como é que funciona aqui, a kibble ela precisa de alguns itens né Você vai precisar de uma cenoura, três fibras, você vai precisar de uma carne nobre, vai precisar de ovo de tartaruga E vai precisar de manjowberry também, três manjowberry se eu não estou enganado Então, e também a água para estar fazendo né E galera, este bonto, ele, o level dele é 25, como vocês podem ver O level 25 galera, vai em torno de 15 kibbles a 18 minutos para ser tamado no oficial galera Isso mesmo, tamem 100% e tal, essas coisas, tudo é no oficial E como eu já tenho algumas kibbles aqui, ó, já tenho 15 kibbles, tá Como que você fez kibble metralha? É o seguinte, como eu já preciso estar limpando esta área aqui, ó galera Dá uma olhada aqui, tá uma bagunça aqui cara, dá uma olhada quanto mato tem aqui Porque aqui cara, vai ser uma série bem longa, espero, uma série bem demorada Tem um outro bronto aqui cara, que level que é esse daqui? Que level que é esse daqui cara? Vamos ver o level desse aqui Esse aqui é level 76, não quero nem mexer com esse cara aí, velho Eu só preciso de um bronto para estar limpando a área Então o que eu vou fazer? Eu vou tamar aquele bronto, tá Ele é um level mais rápido Só que é o seguinte, já comecei algumas fabricações em off galera, isso mesmo Como assim? Metralha, o que precisa para fazer a kibble, as coisas e tal Então isso daí vai ser um vídeo explicativo? Não, vai ser um vídeo onde eu vou tamar esse bicho na kibble Depois a gente vai explicar como é que faz o resto das coisas Eu fiz aqui a estufa, falta eu estar tamando A fiômia, né, para estar trazendo bastante fertilizante para a gente E pegando o besouro nas cavernas que serão os próximos episódios dessa série Então galera, eu quero fazer uma série bem bacana para vocês Como vocês deram bastante dicas nos comentários Deixa eu pegar esse cocô aqui, que cocô é essencial para a gente agora Porque a gente vai precisar de bastante legumes E legumes é só fazendo ali na estufa, tá ligado? Então, para estar fazendo a kibble, precisa de legumes Para fazer legumes, precisa de uma estufa, precisa de besouro, precisa de fiômia e precisa de tudo isso Então a gente vai estar fazendo aqui galera, deixa eu ver aqui Eu sei que alguns de vocês vão perguntar depois Metralha, como é que faz para estar secando a carne? Tu está com a carne seca aí, já nem falou nada para nós Como é que é esse negócio aí, como é que funciona Vamos lá galera, eu vou explicar para vocês como é que seca a carne aqui Primeiramente vocês vão precisar de prime, vocês vão pegar a prime Por exemplo, você vai matar um bronto, ela vai dropar prime para vocês Essas primes galera, você vai na fogueira Deixa eu pegar aqui, peraí Você vai na fogueira, assa ela normalmente Como se você fosse assar uma carne comum, tá? Deixa eu transferir todos os itens para cá, depois eu vejo o que eu faço Aí depois que você fizer isso cara, você vai pegar e vai colocar óleo Óleo, está vendo aqui óleo, petróleo Junto com a prime assada aqui dentro de uma geladeira dessa daqui Geladeira comum, tá ligado? Geladeira desse tipo aqui Não vai colocar na geladeira elétrica que não vai funfar cara Pelo menos até onde eu sei não está funcionando isso daí ainda Mas, do resto está sossegado Então, nós vamos estar mexendo com esse bichinho aqui Vamos ver se ele vai ficar preso aqui galera Lembrando que ele bugou aqui Como os outros bichos estão bugados para tudo quanto é lado Eu vou estar pegando aqui as coisas Vou deixar somente o que eu necessito aqui Deixa eu ver aqui, cadê o piteiro, piteiro, piteiro Vou pegar aqui tudo o que eu preciso Eu acho que vai umas Umas 200 flechas mais ou menos Vou põe aqui Beleza galera, agora já estamos aqui maquinado Vamos ver se vai dar certo Opa, deixa eu ver se ele está no passivo aqui esse piteiro Porque se ele estiver atacando meu alvo Se ele atacar meu alvo, eu estou na roça cara Deixa eu ver aqui Neutro Neutro Passivo Eu tenho que colocar ele no passivo galera Porque se eu não colocar no passivo A hora que ele, se ele tomar dano Ou eu de repente bater aqui Você está ligado né? Vai dar problema Então vamos lá, vamos começar Nosso sistema aqui de domesticação Vamos ver se vai dar certo isso aqui Se não vai Deu 35 de dano só Olha lá, ele ficou bugado Não, não é para bater nas coisas não filho Olha lá, ele está batendo em tudo Vagabundo Espero que ele não quebre as coisas lá dentro Ele está tentando escapar Se ele quebrar galera, não tem problema Depois a gente recupera tudo de novo Lembrando que é o primeiro bicho que a gente está domando Vamos lá Vamos lá Cara, para de dar rabada aí velho Para de dar lambada aí Cara, eu esqueci cara Que ele ia dar lambada em tudo aí velho Para cara Para mano Velho, para mano Olha aí que cara lamboso O cara está dando uma lambada ali com o rabo cara Para mano A hora que ele começar a correr Quer dizer que o bicho está pegando E o Bronto galera No oficial você está ligado Que demora em média 2 horas Um level 25 cara Em torno de 2 horas 2 horas e meia Para tatamando ele Com bagas No caso bagas com frutas Ou também com Você pode pegar também galera Sabe a Os legumes galera Os legumes também Também dá certo Tá Mano, vamos lá cara Cai mano Tomara que ele não tenha Ele não está dando dano nas minhas coisas Que não está aparecendo Como é que chama? Não está aparecendo ali Que está dando dano Mas eu acho que Espero que ele não quebre as coisas né Porque imagina se ele quebrar o A panela lá E acabar com as minhas Keebles cara Que eu estou fazendo Então vamos lá galera Vamos lá tentar A próximo vídeo galera Se vocês quiserem Vai deixar nos comentários aí Por favor Tá, ele começou a fugir Quer dizer que ele já vai cair cara Ele já vai cair Já vai cair Já começou a correr É bom quando ele buga assim galera Que pelo menos a gente fica mais tranquilo Tá ligado? E aquele outro lá Que está lá na porta Lá galera Ele está lá parado Lá Foi quantas freshas galera? Bugou galera Olha lá Eu estou atirando As freshas não estão sumindo Cara Não sei Olha lá Caiu 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 galera Deixa eu ver O que aconteceu aqui As freshas não saíram Do inventário galera E não tem como limitar Não tem como fazer Ficar infinito os tiros Estranho Deixa eu ver aqui Olha lá galera Bugou cara Bugou Não tem como fazer O sistema ainda Para ficar Nossa Essa tartaruga aqui Deve ser o bicho Olha lá galera Está caindo O inventário dela Eu já vou aproveitar Já vou colocar as kibos Deixa eu já colocar as kibos O outro ali Está de brincadeira Está de brincadeira Ele ficou aqui Bem na frente Onde é que eu não consigo Entrar na base Mas eu não vou perder Esse tummy nunca Eu vou demolir aqui a parede Depois a gente Faz de novo Vamos lá Demolir aqui a parede E vamos pegar lá As nossas coisas E eu recomendo galera Vocês jamais ficarem Com itens importantes Por exemplo Ah metrário A kibo E não sei o que Eu posso ficar com ela No inventário Não Tenta deixar em outro lugar Que não seja o seu inventário Porque depois que você Colocou no inventário Cara Se algum bicho te matar Já era Vamos lá galera Olha lá Já coloquei a kibo Olha lá A kibo galera Ela sobe Rapidinho Deixa eu ver aqui Como é que está Ela comeu duas kibos Cara Três kibos Está comendo Deixa eu já demolir isso aqui Pelo menos já fico mais tranquilo Galera Vamos lá Demolir um Opa Demolir outro aqui Vamos demolir outro Aí Domou galera Vamos ver quantos Quantos que ele comeu Deixa eu ver aqui Nossa galera Comeu pra caramba Comeu umas par de kibo Comeu Eu estava com 15 Ela comeu 12 kibo Cara Para estar domesticando Foi muito rápido Porque é o seguinte Como eu havia dito para vocês Aqui está 2x galera Então É para não demorar Quase nada também Mas vamos lá galera Deixa eu tirar tudo aqui Deixa eu limpar a área aqui Estamos com um bronto Tamadinho aqui de boa Depois eu vou dar uma olhada Aqui na Na cela Para ver o que precisa Para a gente estar fazendo E vou fazer em off galera Os itens da cela Essas coisas eu não vou fazer Chega aí cara Chega aí Está me seguindo? Isso Vem aqui com o papai Olha o tamanho da criança galera E a efetividade dele Galera É muito Muito top Olha lá Do level 25 Ele subiu 37 Ele subiu 12 levels Na kibo galera Lembrando Isso daí É muito bom A kibo ela sempre Ela sempre vai dar efetividade 100% Mas Está ligado né mano Precisa ser Muito zica Para estar fazendo as coisas Aí Correndo atrás No oficial Eu garanto para vocês Que é bem demorado Olha lá Ela destruiu Não falei galera Lembra? Olha Falei Ela destruiu Deixa eu pegar tudo aqui Pronto Pegar todos os itens aqui Já fico mais tranquilo Depois eu faço mais uma panela Vou fazer um item bem bacana aí Uns negócios bem bacana Para a gente estar fazendo aí galera Deixa eu ver aqui Opa A pedra eu não preciso né Então Eu só vou colocar os itens aqui Que eu preciso Estar colocando aqui galera Depois a gente vê o que a gente faz Então o vídeo foi bem rapidinho Foi domesticando um pronto Espero que vocês tenham gostado do vídeo De like favorito Se inscreve no canal Tio Metrado Tamo junto É nóis